A previdência é marcada para 9 de abril. Morre professora operada em São Paulo por cirurgião plástico investigado por erro médico no Ceará. Jovem é morto na porta de casa por um policial militar apaisana em São Paulo. O policial diz que reagiu a uma tentativa de assalto. Parlamento britânico rejeita pela terceira vez a proposta de acordo para sair da União Europeia. Apresentado pelo São Paulo, o Alexandre Pato abre o coração. A minha escolha pelo São Paulo foi por amor. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um analista de sistemas de 26 anos foi morto por um policial militar apaisana em São Paulo. O policial diz que se defendeu de uma tentativa de assalto. A família do jovem contesta essa versão. Uma moto e um carro de luxo. E a seguir, Alexandre Pato é apresentado pelo São Paulo e declara amor ao clube. Boxeador é suspenso por beijar repórter à força durante uma entrevista. Você vai ver já já. E falsidade ideológica. Um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados prevê que mulheres vítimas de violência doméstica possam se divorciar mais rapidamente de seus agressores. O texto ainda precisa de aprovação do Senado. A partir de segunda-feira, os novos aposentados e pensionistas do INSS serão obrigados a esperar três meses para pedir um empréstimo consignado, o crédito que é descontado na folha de pagamento. Os bancos somente poderão oferecer esse tipo de empréstimo seis meses depois da concessão do benefício. O empréstimo consignado foi a solução que o senhor... A Justiça Federal proibiu as comemorações do golpe militar de 1964. A decisão só foi publicada no meio da tarde, no segundo dia de atos em quartéis pelo Brasil. De institucionalização das relações. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Vladimir Herzog denunciaram hoje o presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas. A petição é contra a orientação presidencial para que as Forças Armadas rememorem o golpe militar de 1964. O relator especial para a promoção da verdade e da justiça da ONU chamou a comemoração da data de imoral e pediu que o Brasil reconsidere o plano. As críticas aconteceram ao mesmo tempo em que uma brasileira era homenageada na sede da organização em Nova Iorque. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. A capitã da Marinha, Márcio André... O Palácio do Planalto não irá se posicionar sobre a manifestação da Organização das Nações Unidas. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ao SBT que a Ordem dos Advogados tem abre aspas, coisa muito mais importante para fazer, fecha aspas, e chamou a atitude de lamentável. O tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira foi nomeado secretário executivo do Ministério da Educação. Hoje o ministro da pasta, Ricardo Vélez Rodrigues, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e continua no cargo. Isso é um pouco chato. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados marcou para o dia 9 de abril a apresentação do relatório da reforma da premidência. O índice de desemprego no país voltou a subir, segundo o IBGE. Mais de 13 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorde de R$ 12,7 milhões em 2018. O balanço foi divulgado hoje em São Paulo. O resultado representa um crescimento de 40% em relação a 2017. A Caixa tem hoje 93 milhões de clientes, é líder no mercado de poupança com 37% de participação no setor e é responsável por 69% do crédito imobiliário no país. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou hoje o ex-presidente da República, Michel Temer, por desvios na construção da usina nuclear de Angra 3. Os procuradores também acusaram de corrupção o ex-ministro Moreira Franco e outras 10 pessoas. Foi revelado ainda que Temer mandou mensagens e tentou ligar para Moreira Franco antes de ser preso na semana passada. A defesa do ex-presidente Michel Temer classificou a entrevista do Ministério Público Federal como, abre aspas, um show de horrores, fecha aspas. Disse também que as acusações não se sustentam. O advogado de Moreira Franco informou que não teve acesso às acusações e que o ex-ministro é inocente. Responsável pela usina de Angra 3, a Eletrobras afirmou que onde encontrou irregularidades, tomou as medidas administrativas cabíveis. As defesas dos outros citados não se pronunciaram. O parlamento britânico rejeitou pela terceira vez o acordo proposto pela primeira-ministra Tereza May para a saída do Reino Unido da União Europeia. A nova derrota da primeira-ministra acontece no mesmo dia em que o Brexit deveria oficialmente acontecer. Eula Rocha. Em frente ao Big Bang. O São Paulo Futebol Clube apresentou hoje o jogador Alexandre Pato. De volta ao Morumbi, depois de três anos, o atacante disse que escolheu jogar pelo São Paulo por amor. A empresa austríaca Red Bull deve assumir o controle do Bragantino, clube do interior paulista que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A Red Bull já mantém uma equipe profissional em São Paulo. O Papa Francisco publicou uma nova lei da igreja para combater casos de abuso sexual no Vaticano. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.